Oi meus amores, mais um tour aqui na Magazine Luiza pra vocês E já achei aqui na porta a geladeira de 375 litros Por 3.499, turbo freezer, frost free E a vista no Pix 3.096,62 Tem assim também na cor inox Brastemp de 463 litros O 4.299 Nesse vídeo além de elétrons tem panelas, móveis pra cozinha, sala, quarto e muito mais Jogo de taças de vidro R$ 39,90 É o bico de jaca Jogo de panelas 10 peças R$ 349,90 É aquele kit, gente, da Tramontina Que vem assadeira pra bolo, frigideira Panelas, leiteira E utilidades domésticas E se tá gostando de ver o tour Não esqueça, se ainda não for inscrito Inscreva-se pra acompanhar Se gostar, deixa like pra ajudar a gente Assim o YouTube recomenda pra mais pessoas o nosso vídeo Cozinha Barcelona da Colomarque em aço R$ 1.699, completinha Com balcão E da Itatiaia R$ 1.299, também em aço Já me conte aqui nos comentários Qual dessas você gostou? Itatiaia ou Colomarque? Assim eu pesquiso mais Já quero agradecer aos inscritos A você que vem, que comenta E que compartilha meu vídeo com seus amigos Forno 759, da Adaco Mesa e cadeiras R$ 1.576, Colomarque Tapes verde Achei cômoda com gavetas de porta Olha, gente, serve também como sapateira Por R$ 835, da Demobile Tem branca dessa também Guarda-roupa com gavetas externas R$ 1.499, é da Demobile É o Paris 2 Coma da R$ 717, da Araplaque Tem nicho, gavetas e duas portas Guarda-roupa Capesberg Tem gavetas internas R$ 2.099, esse é o Vermont Pra você que quer receber mais vídeos assim De tour pelas lojas Pesquisas online Siga a gente aí, inscreva-se pra acompanhar E já ative o sininho pra não perder o próximo E o mês que vem vai acontecer a Black Friday Já vai anotando os preços E deixando nos comentários o que você quer ver Assim eu vou pesquisando pra você saber a melhor hora de comprar Jogo de taças a partir de R$ 69,90 Tem de várias cores Você que já está preparando aí Pra sua mesa posta de Natal Siga a gente, todos os dias eu pesquiso Aqui é R$ 349,90 Apareio de jantar E chá, pessoal Pratos, xícaras e pires Jogo de panelas Brinox Olha que lindo R$ 799,90 Aí aqui ó, tem bastante coisa Tem conjunto pra fungir A partir de R$ 79,90 Aqui é a centro de mesa R$ 49,90 Tem uma variedade Potes, tem vários Jogo a partir de R$ 49,90 R$ 64,90 E olha quantas taças, pessoal Pra sobremesa R$ 49,90 Muitas lojas já estão em clima aí de Natal Fique ligadinho Que a gente vai pesquisar pra vocês Aqui é R$ 14,90 Conjunto de tigelas E aí tem as assadeiras, os tratários Muita coisa bacana aí Panela de pressão A partir de R$ 49,90 Essa é a panelux Tem várias, tá gente? Tem até essa de R$ 539,90 Aqui ó Bacana Vou abrir pra vocês verem como que é Ela tem um suporte pra cozinhar legumes no vapor Jogo de panelas Jogo de panelas R$ 529,90 Casa ambiente Revestimento cerâmico Aqui é R$ 279,90 Paredes de jantar Mandacaru Jogo de panelas Neoflan Um dos mais caros Que a gente acha aqui na Magazine R$ 1.964,90 E esse R$ 1.374,90 Também da Neoflan Fritadeira fria A partir de R$ 249,00 Tem Britânia E Mondial R$ 269,00 Ventilador R$ 154,90 Tem mais um armário aqui de cozinha da Demobile Com panileiro, lixo Quarta basculante R$ 899,00 Jogo de xícara Cadeira R$ 69,00 Achei mesa com quatro cadeiras por aqui também, pessoal Quero mostrar o preço pra vocês Olha que bacana R$ 1.020,00 Tem muito saudão Últimas peças Cadeira Pestalito R$ 199,00 Tem branca e preta Tem mais uma mesa aqui Dessa vez com quatro cadeiras também R$ 1.829,00 Fogão Electrolux R$ 1.899,00 Com mesa de vidro Quatro bocas A cheia da Brassemp Sugestão de uma seguidora R$ 1.999,00 É a Irene Que deixou no nosso Instagram Roborrutinha de tudo um pouco Pra mostrar vários fogão aí, ó Brastemp Consul De mesa de vidro Esse R$ 1.99,00 E o Esmaltec R$ 1.099,00 Com acendimento automático Agatha Glass Por aqui tem esse fogão De R$ 1.799,00 Da Atlas Se você quer receber o próximo vídeo Ative o sininho Cooktop R$ 599,00 E esse R$ 2.369,00 Indução Brastemp E assim Conhece alguém pesquisando Compartilhe meu vídeo Com seu amigo Seu vizinho E desde já agradeço pela ajuda Armário de cozinha Completinho Panelera aéreos e balcão R$ 1.569,00 Luciano Pra você que gosta de pesquisar preços Ver achadinhos A gente tem em torno A Magazine Casas Bahia Americanas Havan e muito mais Olha Mesa Quatro cadeiras R$ 838,88 E esse armário Da Nesher Que tá lindo Panelera com dois nichos Aéreos com nicho E balcão com nicho E ele é em MDF Tá pessoal R$ 2.989,00 Micro-ondas R$ 839,00 30 litros LG Fritadeira Achei essa de R$ 349,90 Da Mungel Achei uma geladeira Por aqui da Mideia Por R$ 3.099,00 R$ 347,00 R$ 347,00 Consumo mensal De R$ 41,00 Ponto zero As no início Tinha menos economia Essa aqui parece Que é mais econômica Já comenta qual é a sua Se ela já é mais econômica Que isso Assim ajuda Quem vê Se ela é mais econômica E ela é mais econômica E obrigada aí tá pessoal Por você curtir Compartilhar Comentar Aparelho de jantar Aparelho de jantar R$ 159,90 Geladeira R$ 5.799,00 425 litros E consumo De R$ 39,9 Lá na Sonic É a Glass Penel Touch Tem a cozinha aqui Da linha Capisberg Paneleiro com nicho Aéreos com nicho E balcão R$ 3460,00 Essa mesa gente Ela é linda R$ 247,00 Se vocês olharem O pezinho dela É a Crôme Topaz E aqui é a perila de jantar R$ 899,90 Da Schmidt Olha que chique Prato pra bola R$ 89,90 Tem vários eletros Aqui também A loja é muito grande Depois eu volto Pra compartilhar mais Mas assista até o final Que tem novidades Aparelho de jantar R$ 199,90 Ó 20 peças Pra dar de presente Agora no Natal Pra você fazer Sua mesa posta Batedeira R$ 334,90 Vem aqui Também o espremedor E o liquidificador É um kit Sanduicheira R$ 139,00 Cafeteira R$ 129,00 Essa é a Britânia E a torradeira R$ 140,00 Tem a mesa aqui Com quatro cadeiras Por R$ 2.036 É da DJ Móveis As taças Eu mostrei o preço No início do vídeo Aparelho de jantar R$ 199,00 Tem aspirador De R$ 319,90 Aqui ó Água e pó Olha esse painel Gente Pra sala Com prateleira TV M$ 1749,00 E o painel M$ 1320,00 Sofá M$ 1599,00 A ômega A mesinha M$ 299,00 Com os pés palito E o jogo de sofá M$ 2,00 e 3 lugares Esse tá saindo Esse tá saindo R$ 3.699,00 É o Geno Tem várias lavadoras de roupas A partir de 1976,90 14 quilos E tem filtro Pra não dar capo na roupa Essa Electrolux Tem a de 12 quilos Também com filtro Electrolux Multibox R$ 2.199,00 E essa daqui Também tem filtro Brastemp R$ 13,00 R$ 2.309,00 Se você quer receber Os nossos vídeos Todos os dias De pesquisa Tudo nas lojas Inscreva-se Pra acompanhar Ative aqui em cima O sininho Acompanhe a gente Aqui no Youtube Na comunidade E sempre a gente Deixa dicas Na comunidade E no Instagram Do final Que é ArrobaRutinha De tudo um ponto Pra você Que tá pesquisando Roupa As looks A gente tem o canal Pesquisando aqui Vou deixar lá No finalzinho Desse vídeo Aqui é Blender R$ 294,90 Tem Mixer A partir de R$ 119,90 Tem bastante Eletros Espremedor R$ 74,90 Batedeiras Batedeiras Tem uma variedade R$ 224,90 Tem até de R$ 109,90 Da mão E é isso E é isso que eu pude mostrar Obrigada a você Que assistiu Que comentou Que curtiu O nosso vídeo E compartilhou Com seus amigos Dá uma olhadinha Aqui em cima Gente Tem mais vídeos Desse canal R$ 1,90 De tudo um pouco Do Pesquisando aqui Que é de looks E do canal Que eu compartilho 25 e Braz Beijos E até a próxima Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau Tchau